Nós tem é um pé na roça Do jeito que a gente gosta Mesmo longe na cidade Nós arrepia a saudade Curtindo o pé na roça Gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês Pra vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba Eu sou Ronaldo Alcol Hoje eu tô aqui, hoje é um sábado Um sábado antes do Natal, hein Vou explicar pra vocês Esse vídeo aqui vai sair Vai sair no dia do Natal Passando essa sexta-feira que vem na outra, né Acho que o Natal é no sábado Aí vai sair esse vídeo Então esse vídeo aqui tá sendo um pré-Natal Não é a semana do Natal ainda não A semana antes Aí eu vim aqui filmar que eles mataram o porco ali, ó Tão fazendo aquele almoço ali, o almoço da roça E hoje aqui, gente, vai ter linguiça Eles vão fazer do porco Vai ter murcia, que é a murcela Que é feita no Espírito Santo Outras regiões que a gente conhece por murcela E vai ser feito chouriço aqui Tudo hoje aqui desse porco Então tem muita gente aqui Vê os amigos do seu Aurélio aqui lá de Patinga Os vizinhos dele aqui Tá ali, a maior festa Aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo ali De tudo ali Tá saindo um arroz com suan ali E quando mata um porco aqui em Minas Gerais Eles fazem esse prato pro almoço É um arroz com suan Tá saindo ali, ó Aqui eu já tive aqui várias vezes aqui, ó Já fiz vídeo ali no seu Aurélio Aqui no seu Aurélio fiz vídeo ali no seu Herme Fiz vídeo ali mais lá na frente lá Na casa lá da Dona Dira Então eles são tudo parentes aqui Aí tá sendo assim, gente Aí se você for gostar do vídeo Você vai lá, você compartilha Você deixa o seu like Você se inscreve no canal Tá bom? Um grande abraço pra vocês, hein? E vão lá que nós vamos começar o vídeo Um almoção aqui na roça hoje, hein? Tá bom? Oi, gente, continuando aqui, ó Continua os preparativos aqui das carnes, ó Tá todo mundo picando carne aqui, ó Olha só Ali tá o Heitor Que nós já fizemos um vídeo ali na casa da Dira, ó Dona Custódia Que é a mãe da Cristina Tá aqui também Que aqui é tudo parente, ó Todas as pessoas que eu já fiz vídeo na casa deles ali, ó O seu Hermes Bom, né, seu Hermes? É, hoje tá todo mundo aqui Só nos preparativos, né? Isso Isso aqui eu tava conversando com a Aurélia aí Eu falei assim, ô Aurélia, isso aqui é pro Natal, né? Eu falei, não, isso aqui é pra despesa Pro Natal vai ter muito mais coisa ainda, né? Ok Né, seu Aurélia? Se Deus quiser, oi Isso é pra despesa, não é pra Natal, não Ó, mas aqui o senhor vai fazer chouriço, vai? Vamos, vamos fazer chouriço Vai fazer mucinha, vai? Deus quiser Mucinha, linguiça, né? Aí, ó Aqui já tão Já tá cozinhando ali, ó Os preparativos que é pra mucinha, ó E aqui os preparativos aqui, ó Pra fazer a mucinha, ó Já estão limpando tudo aqui, ó Aí, ó Lavando a... Isso aqui é o preparo das tripas, né? Aí, ó Preparando as tripas aqui pra poder Fazer Ô, Lourdes Dá uma olhada pra cá, Lourdes Assim Aí, gente Tudo limpando ali, ó Limpa, coloca no limão Igual eu mostrei pra vocês aqui, ó Tá o limão, é tudo limpado, colocado Pra depois fazer a... Faz a mucinha, faz o chouriço Faz a linguiça, ó Então, é tudo com as tripas aqui mesmo Não é aquele comprado em... Em açougue não artificial, não Ó As pistelas Ficando as pistelas Aqui, assim, o sistema é bruto, ó Aqui, na geral, é desse jeito, ó Aqui não é uma serra-vita, não, ó É no machado mesmo, ó É muita fartura aqui, graças a Deus É igual a pão de pata ali, ó Do jeito que você fez, você faz tudo aqui, ó Vai Daí vai sair tudo Aquele ali é o homem fero do machado, ó Para a cabeça que você fez aqui, que faz com vocês É Deve precisar mais Espera aí, não é caminho Mata, né? Assim Ah, vai errar, ó Errou Tá bom Ih, riu Aí, ó Rapidinho, ó Aqui, gente, ó A fornalha aqui, tá aqui, ó Já tá nos tachos Os tachos de alumínio tudo preparado Já tá fritando, ó Vamos fazer um suan com arroz no mato Vai fazer o quê? Um suan com arroz Uma suan com arroz Esse aqui vai ser o da suan com arroz É Então vai ter uma moção aqui hoje daqueles, né? Tá o pai da senhora ali, tá os irmãos da senhora, né? Tá o meu pai, minha mãe Tá todo mundo aí Tá todo mundo aqui Graças a Deus, gente Ó Isso é antes do Natal, hein? Isso aqui tá sendo um sábado antes do Natal, ó Se Deus quiser, né? Me pedi a Deus que tudo corra bem Graças a Deus, né? Deus abençoe que tudo dê certo, né? É Aqui, ó A outra fornalha Eu almocei dali pra vocês Tava na Na Pé da pia ali, ó Aqui é onde tá sendo Cozinhadas as coisas pra mocia Ó o fogo da fornalha aí, ó Tem panelão de ferro antigo, ó Coisa que a gente já não encontra mais, ó Ó, senhor Aurelio Esse panelão aqui tem o quê? Uns 20 anos, não tem? Ou mais? Ó, já tem 50 e tantos, né? 50? Aqui, gente, é tudo assim, ó Tudo coisa de muitos tempos mesmo Tem passando de avô, papai E foi ficando Oi? Ah, é primeiro, o nome dela é 30, ó 30, né? 30 litros, né? Que ela foi mesmo Armado Aham Sonen Aí, ó Não estou com cano Ó, o Soleno tá ali Aí, aí, Soleno Oi, e aí? O senhor tá bom, né? Ali, ó Só picando Aqui todo mundo ajuda Aqui, ó O Heitor tá ali, ó Ajudando Todo mundo O senhor já fez o vídeo de dele? O Heitor, o Heitor foi Apareceu lá na Dira, ó Um vídeo lá da Dira E do Sonen? Ali eu fiz também O Heitor tava com nós Aí, ó O Toicinho já foi picado aqui, ó Fazer torresmo Isso não é pra Natal, não Isso é só pra despesas Só pra despesas, né? A Aurélia tá confirmando Isso é só pra despesas Não é pro Natal até, não Aqui, ó Mais gordura daqui é pra fritar, ó Aqui é sem pele, ó Foi tirado sem pele pra fritar Ali já tá os temperos De salsa Isso aqui é pra... Salsinha, cebola Você quer fazer a linguiça, ó Eu vou pôr linguiça Porque eu vou pôr linguiça Ah, vai, aham Aqui tá separando aqui, ó Já tem o sal aqui Já tem os temperos Aqui, ó Tá nos botijão As carnes tá aqui, ó É pra fazer a linguiça, ó Você quer salsinha, né? É Ali Os temperos da salsa ali Os pernil dos porcos Tá aqui Foi matado quantos porcos, Aurélia? Dois, ó Dois, né? Por enquanto Porca e pira mesmo, né, Aurélia? Oi, Aurélia Tem dois peguei ainda pra cortar Vamos continuar mostrando pra cá Aqui tem... Já mostrei em outros vídeos aqui pra vocês, ó O pessoal tá tudo aqui preparando Tem mais gente preparando aqui também, né? Oi? Ah, eu sei que tá aqui quietinha, né? Tá fazendo angu aí Aí, já tá fazendo angu, ó Já tá saindo angu ali pro almoço Enquanto uns vão preparando as carnes lá, ó Como é o nome da senhora? Dona Luzes, né? A Dona Luzes tá aqui, ó Preparando um angu Aí, ó Que vai sair um frango Um... Um arroz com suan ali, né? Uma típica comida mineira daqui, ó Aí, ó Gente Vamos preparando aqui Depois a gente volta aqui E mostra mais coisas pra vocês Nessa parte aqui, ó Aqui dentro da outra cozinha Da Aurélia, ó Estão preparando mais carne, ó Perdiu Isso aqui é as partes, né? Das carnes maciças de porco, ó E aqui, ó Foi trago carne de boi também pra aqui Que eles vão fazer um churrasco daqui a pouco, ó Então tá tendo... Sendo tudo temperado aqui, ó As linguiças, as carnes de boi, ó É a Sandra aquela ali? Aí, ó A Sandra De Patinga, né? Aí, ó Lá a cidade perto de nós aqui, lá em Patinga Fica uns cento e dez, cento e vinte quilômetros, né? Mais ou menos De cento e dez quilômetros daqui Aí veio pra cá Os amigos do senhor Elia aqui, ó Tudo conhecido Só tá faltando a Cristina aqui, né? Seu Elia A Cristina ainda pregou Não veio, não Vai vim pro Natal, né? Acho sim Tem mais carne aqui também, aqui? Ah, aqui é Ah, aqui, gente Foi o café, ó Ó Ponteiro Queijo Bolo Aqui, gente Tá A fartura é grande aqui, ó Tem de tudo aqui hoje, aqui Né, Pederri? É O congelador tá Tá lotado aqui, ó Tem Coca-Cola Tem refrigerante, ó Cerveja Pra quem gosta de tomar uma cerveja Aí, ó Seu Aurelio vai tomar uma cervejinha agora Aí, ó Já tá começando os preparativos aqui A gente mostrou lá dentro Ela tava preparando as carnes lá Já tá tudo temperada E o fogo já Ó Você vê o pão ligado aí com a carne, ó É aqui, ó Gente, ó Que carne bonita aqui, ó O negócio vai ficar pão demais aqui, hein? E isso aqui é um pré-Natal, hein? Não é Natal ainda não Aí, cês imaginam o que vai ser o Natal, hein? Seu Rasqueiro aqui, ó Vai tacando fogo nela aqui Pra começar a assar Ali tá seu Seu Hermes ali E o Aurelio Esses dois aqui são irmãos, ó Fiz tudo vídeo lá na casa deles Aqui, gente, ó Eu mostrei fazendo o Angu Pra vocês Agora aqui no fogão além, ó Já é, ó Carne de porco Já tá fritando a carne de porco aqui E tem churrasca ali fora Tem tudo E vou mostrar ali também Que vai começar a fazer o arroz com o Suan A Suan tava fritando lá Cês viu? Aí vai começar a fazer, ó Ô Soleno Oi Mandioquinha frita aqui Tem de tudo aqui Da hora Ó, mandioca cozida Mandioca frita O Angu já tá aqui, ó Esse negócio aqui Esse negócio aqui tá bom demais Não tá, Soleno? Não é bom mesmo Graças a Deus, ó Aí vou lá fora Mostrar pra vocês lá Aqui, ó Aqui, aquela gordura que foi tirada assim, ó Tirada da barriga do porco É a primeira gordura que é esfrita, ó Já tá quase no ponto Ó o tamanho dessa pá aqui Gente, bom demais da conta, ó Olha só É uma festa na roça É boa demais, gente Graças a Deus A fortuna A água já tá fervendo ali, ó Que foi tirada a Suan E já vai ser colocado o arroz ali, ó A Suan tá aqui Tá toda frita já, né? Aqui, ó A Suan do porco Já tá toda frita Ah, tem rei que pergunta assim nos vídeos Ô, Ronaldo O que é Suan? Que não conhece assim a Suan? Nós posso te falar assim É a coluna A coluna do porco, sabe? É tirada as costelas, ó Você pode ver que tá só com esse pedaço Tirou as costelas Aí é colada a... É onde fica Tipo assim A coluna A coluna do porco Ela é picada, fritada Já tá Ela foi fritada aqui, ó Já tá Já Aproveita Colocou mais água Porque fica aqui Esse pedacinho de carne Que agarra no fundo Vocês entendem, né? Esse pedaço Porque eu gosto de explicar tudo, gente Pra vocês, hein? Vocês me desculpem aí Que eu falo demais Mas eu gosto de explicar Tudinho pra vocês Porque tem gente que Com os mineiros aqui Tudo conhece, né? Agora o meu canal Acessado Pra todo lado Tem gente que não tem esse prato Igual no Rio Grande do Sul Outros lados assim, ó Mais a galinhada, né? Aí aqui é a sua Aí vai ser colocado o arroz aqui Foi colocado o tempero todo aqui, ó O arroz já tá sendo lá Lavado lá Pra ser colocado aqui, ó Aí eu vou mostrar pra vocês Olha o barulho Olha o barulho Olha o barulho Começando a fritar, ó O torresmo aqui, ó Aí, ó Só uma lembrança pra vocês, gente Pra vocês saírem da roça Foram pra cidade, aí, ó Mas cada um tem o destino dele, né? Tem os afazeres dele Mas olha aí, ó Olha o barulho aí, ó Aqui já é uma parte Que vai pra uma feijoada, ó Quem quiser fazer uma feijoada Eu dou uma custódia Que tá bom pra feijoada, hein? É isso mesmo Deve ser separado pra isso, né? Aham Aí, ó A feijoada mesmo A Cristina que era pra estar aqui hoje, né? É a Cristina É a Cristina Ó, tem um comentário lá Que eles colocaram no vídeo lá A dona custódia Falou assim Eu não sei o que a Cristina Tá fazendo lá em Ipatinho Que não veio pra roça ainda Um lugar bom desse, né? Mas cada um tem os afazeres dele, né? Esperando a hora certa dela É, ó Ó que Deus abençoado É tudo certo, né? Ela vai vir, né? Vai passar o Natal aqui Aí, ó Essa é a mãe da Cristina Tá bom, né? Vão mexendo ainda, ó Vão picando ainda As carnes Não, mas tem que tirar Tem que tirar A carne, a carne A carne Aí, ó Já tá colocando o arroz aqui, ó Pra poder ser feita suando Esse aí é o arroz de suando É o arroz de suando, né, seu Lendo? Esse aí é Aqui toda vez que mata um porco assim, né, seu Lendo? Tem esse prato no do almoço, né? Tem que comer ele, né? É a hora Cês, cês... É a dona do suando esse aqui, ó Aí, ó A dona Hilda, ó Cria aqueles porco caipira, né, dona Hilda? É a casa aí, ó Se Deus quiser, meu filho Isso é pastura pra nós Graças a Deus, ó Até ele gordinho, até comer suando E as feiras em Patinga? Tá boa, né? Graças a Deus, tá boa demais Aí, ó Muito movimento essa época agora, né? De Natal, né? Chegando Natal Que se faz a feira aqui toda Uma vez por semana aqui, ó É feita a feira duas vezes, né? Feita a feira lá em E em Patinga Aí, ó Foi colocado o arroz aqui, ó Tá levando mais arroz Já foi colocado um Através dessa de arroz, ó Vai ser colocada a outra agora ali Aí, ó Colocou mais uma Uma vasilha de arroz A gente vai mostrando aqui O manejo aqui Quando for saindo assim Cada etapa A gente vai mostrar pra vocês aqui, ó E o churrasco tá saindo, né? É carne de porco frita É carne de porco cozido É carne de porco É torrezo É linguiça É mucinha É chouriço E as caras Tá sendo Assada aqui, ó Enquanto vai saindo lá Suam O arroz com suam Vai saindo outro tipo de carne aqui, ó Ô, 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 ô Seu Hermes Aqui é a região das hortaliças Muita alface, muita couve Mas a carne também não falta não, né? A carne é a primeira Aí, ó É a região da carne da horta Pô, Caipira É uma branquinha aqui, seu Lendo Uma branquinha feita por aqui mesmo, né? De alambique, ó Aí, ó Aí nós tomamos a pinguinha e comemos a carninha, né? Tá sendo Vai comer no churrasco Vai comer no churrasco, né, Heitor? Olha, olha Mais torrezo fritando aqui, ó Vai saindo um Um tachão desse e colocando o outro Esse aqui é aquele que eu mostrei Aqui lá já tá quase no ponto Vai chegar no ponto da fritura dele, ó Aí, ó O arroz já começou a cozinhar Foi colocada a suã que tava ali, ó Tá sendo feita aqui, ó É desse jeito aí, ó A suã com arroz, ó E a fornalha tá Sapecando aqui no fogo Graças a Deus, ó Tudo a lenha, feita a lenha Forma natural mesmo Daqui da roça aqui, ó Corro do Sabino aqui, ó Piedade Caratinga, Minas Gerais Lugar abençoado de Deus Graças a Deus, gente Lá tá As criações de galinha deles lá Que eu fiz no outro vídeo Já mostrei pra vocês Esse aqui é o preparo da Mucinha Que tá sendo feito É, né Aí, gente, ó As cabeças de porco Já foi tudo cozinhado Já foi cozinhado Já foi cozinhado Rinha, língua Aí tá sendo tudo preparado aí, ó Coração Aqui, ó Isso aqui é pra ser feita Mucinha, ó Lá no Espírito Santo Tem gente que pergunta É a mesma coisa, Ronaldo? Lá é falado Mucela, né Lá se fala Mucela Mas é o mesmo procedimento É a mesma coisa Qual é o nome da senhora? Maria Barbosa A dona Maria Barbosa Que tá preparando aqui, ó Tem que tirar, né Aquele cor dela, né Aí, gente Quando a senhora mata porco assim A dona Maria Sempre faz, né A mucinha Tem prazer, né É Que é um prato assim É uma coisa assim Típica, né Da região aqui, né Já é de costume, né Sempre faz, gente Faz a linguiça Faz o chouriço Faz a mucinha Tirando aquele coro Da língua ali, ó Tira os pedacinhos Tudo da cabeça Do pão que foi Racharela com machado Mas E foi cozido Vai tirando ali E vai pra fazer Aí a gente vai mostrando O passo a passo Pra vocês aí Aí, gente Tá quase pronta Mais uma cozinhada Vai ficar pronta, né Dona Ilda Tá quase na hora Aí Quase Quase pronta A sua Aí, gente Ficou pronta, hein A sua Aqui tá prontinha Ô, dona Ilda Mas é muita sua Que foi feita aí Hoje, hein É cinco quilos de arroz Tem aqui Quanto quilos Cinco quilos de arroz Cinco quilos de arroz Cinco quilos de arroz Cinco quilos de arroz Certinho, ó Feito com a sua Isso aqui é pro almoço E tá todo mundo Comendo carne ali De churrasco Comendo torreiro Comendo carne de porco Mas ainda tem isso aqui O angulo tá pronto lá dentro Daqui a pouco Vai levar lá pra mesa O pessoal faz a festa Aqui, ó Aí, ó Aqui tá quase Terminando o almoço Gente, ó Já tá fazendo ali, ó Se vocês pudessem Sentir o cheiro Que tá esse alho aqui, ó Queimou um alho ali Na gordura Pra temperar o feijão O açuão Tá pronto Aqui tá Um das maiores Cozinheiras do Brasil A Lúcia Aí, ó Aqui, ó Aí, ó Já tá tudo na cozinha aqui, ó A suã aí, ó Quase Quase Respaldando o almoço aqui Pra poder Só falta temperar o feijão Pra não andar pro que Soleno aí, ó Agora, gente Chegou a hora do almoço aqui, ó Tá tudo preparado aqui já, ó Aí, ó As farturas aí Em cima da mesa aí, ó Chegou o momento do almoço Vai começar as pessoas Tirando aqui a comida Aquela carne tá fritando ali No fogão ali, ó A suã tá pronta aqui, ó O angu A couve Tá ali Tudo completo Aí eu vou Vou parar um pouquinho De filmar aqui Que nós vamos almoçar também Aí depois a gente vai mostrando Pra vocês aqui de novo Continuando aqui o almoço Tá, é bom, não tá? Fala a verdade Acabou o almoço aqui agora Aí é a sobremesa aí, ó Queijo Doce de filo Esse outro doce aí é o que esse aí? É de mamão Ah, é de mamão, né? E ali, ó Ele é de mamão É Você viu lá? Vê Vê Aí, ó Tá todo mundo aqui saboreando aqui, ó Porque terminou o almoço Que bom, né? Tá bom, né? Tá bom demais esse doce, não tá? Muito bom Você é capixaba, não, né? Sou capixaba Tá onde? Sou de Águia Branca Eu sou de Santa Tereza Santa Tereza Conheço lá Terra do Getariano Região serrana Isso Terra boa É, ué Produzindo vinho Ali, né? Naquela região ali, né? Muito vinho A gente terminou o almoço Começou outra etapa aqui, ó Fazer linguiça De porco pura mesmo, ó Começou a moer aqui A canaílda, ó Então vai fazer, né? As etapas que eu falei pra vocês A linguiça de porco A mocia E o chouriço Daqui a pouco Tá no varal ali, ó Vai colocar Fica pra colocar na fumaça Assim ali Em cima do fogão Vai lá dando uma Uma secada assim, ó Aí, ó Caseira mesmo Luz de corpurinho, ó Já tá temperado Aí, ó Tava moendo da linguiça Agora aqui começou a moer Da mocia, ó Foi feito cozinhado ali, ó Mostrei pra vocês antes ali A dona Maria preparando ali A língua Tirando o couro Aí tá moendo Agora aqui a gente vai fazer a mocia Você já tá temperado, Donaíl? Não, vai temperar ainda Vai temperar ainda, né? É aquela carne de cabeça Que tava tirando É o coração É o rim É o fígado, ó Tudo aí, ó A língua Tava preparando ali, ó Vai ser feita a mocia Tá começando a dar uma lubrinha aqui Aí depois eu vou mostrar Outra etapa Que é colocando Enchendo as tritas Porque a mocia não vai sangue não Cês sabem, né? O chouriço que é feito por sangue Agora a mocia assim É só os miúdos do corpo É carne de cabeça E os miúdos do corpo Aqui é o preparo do chouriço, ó Já vai colocar uma pimenta aqui, ó Malagueta nele, ó Caldinho da pimenta malagueta ali, ó Dona Hilda tá preparando ali o chouriço A pimenta ali, ó É, vamos custódia Dona Hilda e Dona Maria, ó Fazendo as... Aqui que fez o filme dos velozes furiosos Nossa senhora, já tá... Esse que é o chouriço, gente, ó Tá saindo ali, ó Tudo enche a mão, ó Fez um funil com um litro descartável Dona Hilda fez isso aqui, ó Aqui vai ficar com a palhaça e passa mal Viu? O Zequinha mandou te avisar que o senhor pode passar mal Ele me conhece, eu Ó, geral, sumiu Ficou acertado esses meninos aqui, ó Não tem jeito, não Ah, não, eu não vou falar isso, não Tudo pronto Acabou de fazer o chouriço Agora partiu pra linguiça agora, ó Mais uma parte Você puxar mesmo a perna minha, ó E do pai dele Tá sendo feita a linguiça agora Aqui é nosso corpo ali, ó Tá dando uma pressão na máquina aqui, ó Vai saindo Isso aí vai dar certo Furando ali, ó Saiu Olha o dedo dela, ele do ar Vai saindo a linguiça E aqui começou a fazer a mucinha, ó A moda antiga A moda antiga mesmo, né, Dão Maria? Com funil de garrafa descartável, enchendo no dedo, ó Olha lá Essas são as etapas, as três que eu falei pra vocês A linguiça continua ali, ó Aqui, ó Já fez o chouriço A linguiça tá quase pronta Agora nós estamos fazendo a mucinha E tá fazendo a mucinha aqui pra adiantar Feito na mão mesmo, ó De jeito antigo mesmo Acabou de encher ali o chouriço Vocês viram que ficaram pronto E aqui tá ferventando ele agora, ó Tá no panelão, no fogo aqui, ó Só ferventando ele, ó Porque ele é ferventado, ó Acho que tá bom demais, gente Turma tá toda ali, ó Todo mundo ajudando, ó Uns batendo papo lá na varanda Outros aqui pra trás E tem mais um Colocaram aqui, ó Pra fritar aqui, ó Os mocotó do porco aqui Colocou no fogo baixo aqui Pra ficar bem Cozinhando e fritando, né E esse aqui já foi tirado É o torrezo que tava aqui, ó Foi tirado Aí vai ser guardado com a banha assim, ó Ficar na carne, na lata, né Torrezo Aqui, gente Até as crianças ajudam aqui, ó Tá a Letícia ali, ó Tá com um espinzinho de limão ali, ó Só furando as tripas E o Heitor tá ajudando aqui também, ó O Heitor tá comandando Ele que comanda a máquina aqui, ó De encher linguiça E a Letícia vai furando ali Pra poder sair o ar Porque senão estraga, né A gente sabe se ficar o ar na tripa assim Enquanto tá enchendo Estraga Aí ela aí, ó Já rasgou couve hoje Já ajudou a fazer o almoço ali, ó Na roça aqui é desse jeito, ó Olha só, gente Olha só Aqui fica fumaça Vocês podem ver ali no telhado, ó Tem uma fumaça Aí vai fazendo o almoço aqui Vai fazendo a danta Vai fazendo o café E as vão curando aqui, ó Aí, ó Foi acabado de fazer lá E trouxe pra cá, ó Aí elas vão ficando curadas Aí de manhã Na hora do café Vem aqui Tira um pedaço de linguiça desse aí, ó Coloca no pão Às vezes ela seca tanto assim Fica tão boa Que a gente não precisa nem fritar Você tá entendendo? Aqui na roça Eu uso muito Às vezes é assim Mas quer fazer uma fritada Frita um ovo Frita um pedaço de linguiça, ó Aí o café tá pronto O café é gostoso, hein Comer um pão com linguiça Que gostoso demais Um queijo Daqui de Minas colocado A cozinha aqui já foi arrumada Já foi lavada as vasilhas Aí, ó Os tachos que estavam as carnes, ó Aí é feito isso aí, ó Ô, meu Deus É muita fartura no Minas Gerais Graças a Deus, ó Nós estamos chegando no fim do vídeo agora, hein As coisas tudo ficou pronto Como prometido pra vocês Que eu ia mostrar Estamos chegando no fim de tudo agora Graças a Deus Já tô fazendo os agradecimentos Aqui, ó Hoje eu não tô lendo o cadernão Mas já tô fazendo os agradecimentos aqui Mais ou menos Dos inscritos Que acompanharam a gente Nesse decorrer desse ano A gente começou o canal No início do ano Hoje eu inteirou 60 mil inscritos Já passou disso Aí, gente Um grande abraço pra vocês aí, ó Tiraram o seu tempinho Puderam assistir nossos vídeos Deu essa força pra gente aí, ó Compartilhando E se inscrevendo Assistindo É os inscritos de Posso falar assim De Rondônia Muito inscritos ali em Rondônia Um grande abraço pra vocês O inscrito O inscrito ali do Acre O inscrito do Amazonas O inscrito do Pará O inscrito de todo lado, gente O inscrito do Espírito Santo De Minas Gerais Aqui da minha própria cidade Aqui de Piedade Caratinga É aqui Só tenho satisfação De ter vocês aí Dentro do início do canal Poder estar ajudando a gente Compartilhando com a gente Esses momentos aqui, ó Da roça, assim, ó É um momento muito bom Ali, ó Contou uma história pra nós aqui, ó Fazia muito almoço de casamento Aquela época dos casamentos na roça Aquela época não, né Que aqui ainda existe isso ainda Aí, gente, ó Escrito do Pernambuco Sou demais o lado do Pernambuco Não vou citar nome, não, aqui hoje, não Mas é em geral A todos os inscritos nossos Os inscritos do Ceará Os inscritos do Alagoas De Sergipe É... Do Goiás Do Mato Grosso do Sul Muita gente É... Do Tocantins Os do Tocantins Aí vocês me desculpem, gente Que eu tô até desatualizado De tantos estados Que tem o Brasil Eu sou da época que o Brasil Era 22 estados Quatro territórios E um distrito federal Quando eu estudava Mas hoje eu nem me lembro mais Como era, sabe Mas são muitos estados O Paraná E Santa Catarina O Rio Grande do Sul Muita gente Desses três estados ali, ó Da região sul do Brasil Local bonito daquele E eles tiram um tempinho Pra assistir nossos vídeos É muita satisfação Vocês não sabem a alegria Que eu tô aqui hoje De poder estar compartilhando Isso com vocês Aqui num pré-natal, né Que como eu falo Eu não vou poder No Natal Vou estar lá na minha mãe O vídeo que eu fizer lá Vai sair depois do Natal Na sexta-feira Depois Mas desde já Já tô antecipando aqui Os agradecimentos aqui Pra vocês Os inscritos também De outros países aí, ó Tem muita visualização No Japão Visualização na Argentina Visualização no Estados Unidos É uma grande satisfação Pra nós Eu falei outro dia Com uma escrita minha Um dia eu quero sentar Na sala de alguém Pra poder ver o Mineiro Capixá Porque eu não tenho televisão, sabe Eu só tenho computador Na minha casa Nunca tive oportunidade Até hoje de chegar assim Numa sala de alguém Sentado numa poltrona Pra poder ver O Mineiro Capixá Falando Mas um dia eu quero Fazer isso ainda Quero ir na casa De um inscrito Qualquer hora dessas Pra poder estar compartilhando ali Como se eu assistiu O Mineiro Capixá Pra ver como é que eu saio Aí na tela aí, ó Você que tá aí, ó Com a sua família assistindo Todo mundo É muito gratificante pra nós Muito comentário bom pra nós Que eles deixam lá Na... Nos vídeos, né Às vezes tem algum comentário lá Que a gente fica assim Até meio abatido No momento Quando a gente lê Mas é só comentário bom Aquilo que a gente vê assim Meio Diferente assim Um comentário assim Mas aquilo é pra ajudar a gente, né Que a partir daquele comentário De uma crítica ali A gente vai tentando melhorar Pra vocês Sempre trazendo um vídeo Das roças aqui Que eu sou assim, sabe Eu mostro a simplicidade da roça Tem gente que fala assim Eu queria conhecer o Mineiro Capixaba Gente Aí eu aviso pra muita gente Ó, cuidado, hein Vocês podem ter a maior decepção Quando vocês veem o Mineiro Capixaba, hein Porque eu sou um cara assim Eu acostumei Do simples Eu só troco a camisa Pra vir fazer um vídeo As calças Aqui as calças de taquitel Aqui chinelo Que eu ando no barro Que eu vou lá pra roça Tratar dos frangos Vou dar uma experiência pra vocês aqui, ó Ó Ali, ó É desse jeito aí, ó O Mineiro Capixaba, ó Ó a calça do Mineiro Capixaba, ó Ó Vocês estão vendo, né Uma calcinha de taquitel Mas é meu jeito Graças a Deus Meu jeito é esse aí, ó E eu procuro passar pra vocês Transmitir pra vocês As coisas simples aqui Da nossa roça aqui, ó Do jeito que é aqui No interior de Minas Gerais Lugar muito bom Lugar abençoado de Deus Muita roça Muita horta Na região nossa aqui, ó Aí é desse jeito aí Aí os agradecimentos, hein Os agradecimentos pra vocês aí Se eu esqueci de algum estado Estado da Bahia Estado da Bahia também Nossa, inscrito demais ali Bahia, eu gosto demais da Bahia, gente Já estive ali em Vitória da Conquista Já estive pra todo lado É Tapetim, Guilhéus Lugar muito bom Aí um grande abraço aí pros baianos Pra toda a região do Brasil Eu sei que eu esqueci de alguém Mas Devo ter esquecido Mas O meu coração Se eu pudesse Estava com cada um de vocês aqui, ó Fazendo parte Poder fazer uma festa dessa aqui Matar galinha Matar frango Matar porco Inclusive Tenho uma notícia boa Pra dar pra vocês Aqui tá o Heitor Um companheirinho nosso A gente sempre tá fazendo vídeo aqui, ó Eu tenho uma notícia boa Pra dar pra vocês Como no início do meu canal Falei um dia lá Que eu ia começar a fazer vídeo também Assim de uma receita Mostrar uma receita pra vocês Olha só que pé de cedro bonito ali, ó Poder mostrar uma receita da nossa região aqui, ó Aí é o seguinte Eu vou começar a mexer na minha chacra lá, ó Vou começar a mexer e mostrar o passo a passo pra vocês Fazer uma cozinha ali, ó Desse tipo aqui Eu não quero passar disso, gente Não quero luxo Não quero nada Eu quero fazer uma cozinha desse tipo aqui Uma varandinha assim, ó Pra nós poder quando matar um porco Igual tem frango com frango lá no galinheiro lá Poder fazer um frango com quiabo lá E mostrando pra vocês Quero fazer mais um vídeo por semana Fazendo isso, sabe O dia a dia da chacra Mostrando Se Deus abençoar Eu quero comprar um drone pra mim Poder tá mostrando pra vocês também Aéreo aqui da nossa região Uma região muito bonita aqui A nossa região Graças a Deus Aí, gente É o meu agradecimento antecipado pra vocês Um grande abraço pra todo mundo, tá Você que tá nesse momento na sua sala aí Você que tá aí com o seu filho Com a sua esposa Que a gente tem menino Eles mandam nos comentários pra mim Ronaldo, meu neto assiste demais seu canal É o do pequenininho Ao idoso Até eu recebi ali hoje Eu lendo comentários Uma pessoa que foi Não sei se foi acidentada É uma senhora já de idade Ela falou Ronaldo, não tô podendo andar Mas eu assento no sofá E assisto todos os seus vídeos Gente É uma satisfação muito grande Pra mim É igual eu tô falando aqui É uma satisfação muito grande pra mim Vocês não sabem o momento de alegria que eu tô aqui De poder compartilhar isso com vocês Poder entrar na casa de vocês Poder estar no computador Poder estar no celular No seu dia a dia Às vezes dentro de um carro As pessoas que trabalham lá em São Paulo Falam assim Ô, Ronaldo Cheguei em casa agora, rapaz Pra poder assistir seus vídeos Lá na Inglaterra Outro lugar também Tem um inscrito nosso lá Um inscrito muito especial nosso lá Fala assim Ronaldo Aqui a hora é diferente É 10 horas da noite Mas tô aqui assistindo o seu vídeo Aqueles que ficam lá Quando a gente coloca lá Espera o vídeo Vai sair às 18 horas Aí eu fico vendo lá Vai 1, 2, 3 Até chegar mais ou menos em 100 Centro e poucos lá Assistindo É muita satisfação pra nós Aí gente Um Feliz Natal pra vocês aí Pra todo mundo Um próspero ano novo Que esse ano que vai se iniciar Que seja bem melhor Pra cada um de nós Tá bom Tchau pra vocês Fica com Deus Gente, o vídeo foi esse aí Se vocês gostaram do vídeo Vocês vão lá Vocês compartilham Vocês se inscrevem no canal Deixa seu like lá Aí gente Um grande abraço pra vocês aí Tá Um bom Um Feliz Natal pra vocês Tudo de bom Que possa acontecer Nesse restante ano E um ano novo que vai vir aí Que possa ser Bem melhor do que esse que foi Fora dessas pandemias Essas coisas assim Que prendeu muita gente em casa Mas vocês tiveram o vídeo O Mineiro Capixaba lá Pra alegrar vocês Pra mim foi uma grande satisfação Poder compartilhar pra vocês Esse ano todo Como eu falei Vocês desculpem aí Da emoção Que eu sou um cara meio assim Vocês podem olhar assim Um cara Uma cara feia dessa Mas o coração Meio amulicido Aí gente Um grande abraço pra vocês Tudo de bom Fica com Deus Boas festas E tchau pra vocês Um grande abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Primeiramente Tchau pra vocês Um Feliz Natal De todo meu coração Pra vocês Quero ver quem que não gosta Tchau Tchau